A CIDADE NO BRASIL Tá certo, o jogo da verdade. Um milkshake de chocolate que se dane mesmo. Ah, serotonina na veia que eu sou viciadão. Serotonina é a substância que o cérebro produz e o chocolate multiplica. Dá barato. Tá tirando uma com a minha cara? Sério, eu estudei na faculdade. Você tanto olha, hein? Assumi meu posto. Não disse que precisava de segurança porque tinha nego te seguindo? Tem que ficar aqui sacando se tem alguém rodando. O segredo é estar preparada pra não ser pega de surpresa quando vem o ataque. E fazer do teu contra-ataque essa surpresa. Palavras de um estrategista militar chinês. Boa a minha faculdade. Eu não estou aqui pra ser humilhada. Então, pra que me forçou a vir até aqui debaixo de chicotes? Bárbara, volta aqui. Bárbara, não complica. Derrame, pá. Meu pai teve um derrame grande. Ah, Romão, o médico tem que ser pessimista por obrigação. Vai vir a não atingir uma área assim tão decisiva. Cara, e se ele morrer, o que eu faço? Romão, você já é um homem adulto. Eu sei que dói, é difícil, mas você encontra o teu rumo. Encontro nada. Quem bate no peito é o dado. Eu sempre vivi na sombra do meu pai. Ai, desculpa. Desculpa, Romão. É que eu achei me largada lá no vestiário, não é tua, não? Não, não tem problema, não. O fecho já estava quebrado. O que é isso, Romão? Anúncio de apartamento? O que você está comprando? Não, isso daqui é o que a agência do meu pai faz. Não é nenhuma grande agência de publicidade, mas é especializada em lançamento imobiliário. Lucrativa pra caramba. E esse desenho aí, Romão, foi você que fez? Mas daqui é um esboço que me pediram. Quando lembrava que eu trabalhava lá, eu ia conferir se tinha alguma secretária nova. Ah, mas aí diz que é pro dia 15. Já passou. Esqueci. Mas também não esperava que eu ia entregar mesmo. Quem trabalhava lá com o meu pai era aquele cara que você conheceu. Ah, o Pedro Ivo, o Durinho? Parece que ele foi engormado dentro do chuveiro. O pai dele era irmão do meu pai e morreu cedo e a gente foi criado junto e feito irmão. Ele, inteligente, é o tonto. Ah, Romão, também não exagera, cara. Não, pra que fazer força, senhor? O máximo que eu cheguei não foi nem perto dos pés dele. Meu pai acreditava em mim mesmo quando me via lutando. Fingia que não era com ele, mas o olho dele brilhava. Meu pai tem que melhorar, pô. Eu não vou conseguir encarar sem ele. Ai, meu Deus, ela chorou de novo. Será que não dava pra dar aquele remedinho outra vez? Não, a dose é de oito em oito horas. Fica tranquila, amanhã ela tá boa. Ah, eu precisava corrigir um programa de software pra amanhã. Eu tinha que ter feito isso no escritório, mas eu saí mais cedo por causa dela. Eu ia usar o computador da diretoria escondida. Vai! Eu fico com ela. Ah, não, não, que isso. Você já ficou com ela o dinheiro. Imagina. Eu não tenho nada pra fazer em casa. O pai dela saiu? O Dado? Deve estar dando aula. Ele não é o pai dela. O pai não vive com a gente. Ah, não, colabora. Todo mundo aqui ajuda. Eles cuidam dela pra mim. Ah, todos ajudam. Essas crianças que não têm a menor responsabilidade e nem experiência. Quase todos são mais velhas que eu. Ah, mas eu também tinha que ter calculado que ele ia precisar de cuidado. Que essa vacina ia dar reação. Ah, se eu perco esse emprego, aí vira um inferno de vez. Você se arrepende? Não por ela. Mas eu preferia ter tido casada. Com um pai que quisesse cuidar dela. Na minha casa. Com alguém pra cuidar dela. Cada vez que eu vejo o Dado cair na cama, eu dormi no meio de uma frase, me dói de culpa. Não, mas quando eu chego e ela não tá bem, ai, eu me rasgo inteira. Você nunca pensou em desistir? Pelo bem dela, é... Pra ela ter a chance de crescer com tudo que tem direito. Você nunca pensou em dar tua filha pra alguém? Você nunca pensou em desistir?